Bom pessoal, vamos para o segundo vídeo, então no primeiro a gente viu como instalar o Anaconda e configurar o primeiro ambiente usando Contestor Flow e Kiras, então se a gente vier lá é só dar um exit e encerrei o prompt e a gente abriu aqui o Anaconda Navigator de novo, então já está aqui o ambiente que a gente criou, cliquei em cima dele, já carregou todas as bibliotecas, vim aqui em home só para a gente poder trabalhar, já antecipei aqui o vídeo para acelerar, instalei o RStudio, instalei o Spyder o RStudio nós vamos usar para R e o Spyder a gente vai usar para Python, eu escolhi o Spyder e não o Jupyter por exemplo porque o Spyder é bem parecido com a IDE do RStudio, então é uma IDE que eu já tinha começado trabalhando com ela já tinha me adaptado, então para reduzir a curva de aprendizado, eu olhei alguns na internet e escolhi esse daqui porque ele é bem parecido, então eu vou inicializar os dois aqui, o Spyder e o RStudio a gente pode comparar um pouco os dois aqui antes de começar todo o trabalho, tá? então o RStudio está aqui, já está aberto, ele vai ser composto, você pode configurar um pouco essa tela mas basicamente você vai ter uma tela aqui com seus arquivos, então eu tenho aqui um arquivo deixa eu fechar essas bancas de dados todos você vai ter aqui um arquivo, vários arquivos aqui, .r, isso aqui fica salvo no seu computador em algum lugar aí, normalmente você coloca na pasta de trabalho e a gente pode ir trabalhando com várias linhas de comandos aqui, eu vou guardando esses comandos e depois eu posso executar a linha que eu quiser então como é que a gente vai fazer, é muito similar os dois, deixa eu ir lá no comecinho, tem umas coisas mais básicas então se a gente chegar aqui no começo e for executar, por exemplo, uma variável aqui, recebe um número só clicar nessa linha aqui, dar um Ctrl Enter, eu já executei, você vê que ele criou aqui a variável aqui embaixo ele executou o comando que eu tinha botado aqui então eu vou escrevendo aqui, quando eu dou Ctrl Enter, o que ele faz, ele pega a linha que eu estou ou se eu selecionar, por exemplo, duas linhas, né? e dou um Ctrl Enter, é a mesma coisa que eu tivesse pego essas duas linhas e tivesse escrito elas direto aqui no console, tá? a gente pode, por exemplo, ver como é que ficou uma variável qualquer dê o comando nela, tá lá poderia fazer x recebe 1, 2, 3, por exemplo, tá? e aí eu visualizo o x, 1, 2, 3 poderia fazer x recebe x vezes 4 e eu posso visualizar o x e ele já mudou então esse é o console nosso se eu fizer algum gráfico ele vai aparecer do lado de cá então, executei, Ctrl Enter, executou, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, tá vendo? e eu estou executando o meu arquivo de texto que eu tinha lá em cima qual é a vantagem? é mais fácil eu vir aqui e alterar do que se eu estiver escrevendo aqui e ter que resgatar o que eu escrevi e ficar procurando é muito mais fácil eu trabalhar com o arquivo de texto aqui em cima então esse aqui é o ambiente de R e o ambiente de Python vai ser esse ambiente, né? no caso do Spider muito parecido, eu tenho o console aqui posso fazer a mesma coisa e eu tenho aqui o meu arquivo, por exemplo que eu chamei guia de ideias.py também eu salvei como arquivo TXT e a mesma coisa, só que em vez de usar Ctrl Enter eu vou usar F9 e eu estou executando repara que tudo que eu executo aqui com a F9 ele está executando aqui no meu prompt do lado tá? eu poderia fazer a mesma coisa visualizar um dado poderia fazer print dadeira e etc poderia botar dadeira ponto shape tá? nesse caso aqui ele não está com um banco de dados ainda ou eu não instalei as bibliotecas tá? porque eu acabei de instalar esse ambiente então eu ainda não executei aqui, né? eu ainda não importei as bibliotecas acabei de instalar o ambiente, tá? no próximo vídeo eu vou explicar um pouco como fazer isso como instalar determinadas bibliotecas desse ambiente nosso alguma que você ainda não tenha como carregar isso em R e também como fazer isso em Python então como a gente carrega a biblioteca e como a gente instala que é usando esse comando aqui tá bom? nos dois casos a gente usa o sustenido pra fazer um comentário né? no Python eu posso colocar essas aspas aspas, aspas, aspas três vezes tudo que tiver entre elas é comentário também e aqui no R a gente também tem a mesma coisa ó sustenido e etc beleza? no próximo vídeo então eu começo a explicar aí já em cima do trabalho a gente começa a fazer alguns exemplos tanto em R quanto em Python no começo eu vou fazer um pouco de comparação entre os dois porque essas operações básicas de criar uma matriz de dados fazer operações básicas em cima dela é bastante comum pra vocês entenderem aí quais são as principais e são pequenas diferenças entre eles dois valeu e aí e aí e aí